E no final, trade, dá pra ganhar dinheiro ou não? Pensa o seguinte, faz esse teste aqui, entra no Google e digita lá no Google assim, Trader Vacancy, vagas pra trader, em inglês. Vai lá e clica no LinkedIn, LinkedIn, o site do LinkedIn, tá lá, tô clicando aqui pra vocês. Diz que tem 8 mil vagas no LinkedIn neste momento, 8 mil vagas, 8 mil vagas de trabalho. Vamos lá clicar lá dentro, entrar dentro dela, olha aqui, aqui ele diz algumas coisas bem interessantes. Olha aqui, vagas para trader de derivativos, salário de 170 a 250 mil dólares. 250 mil dólares anuais, mais bônus, que é a maior parte do salário. E assim tem 8 mil vagas. Então a próxima vez que alguém falar que não dá certo, faz o seguinte, entra dentro do Google, entra dentro do LinkedIn, procura as vagas de emprego e vê, liga pra lá, tenta aplicar pra uma vaga dessa e descobre se realmente as pessoas ganham ou não ganham dinheiro com isso. Lembrando que olha quem tá contratando, Berkley, UBS, peraí, tem alguma coisa errada, esses bancos são tão gigantes, sabem tanto de dinheiro, será que eles contratam alguém só pra perder? Tem alguma coisa errada, não tem? Comenta o que você achou dessa e até a próxima. Valeu!